Se eu quisesse fazer esse fato que não me convença, em uma atuação, repitou, basicamente, entrei, nuca, joelho, portuguelo, chuto ao contrário. Se eu quisesse fazer esse fato que não me convença, em uma atuação, repitou, basicamente, entrei, nuca, joelho, portuguelo, chuto ao contrário. Se eu quisesse fazer esse fato que não me convença, em uma atuação, repitou.